Deus preferiu essa carne Não quis os templos que eu posso construir Com minhas mãos Me fez casa, eu sou morada Lugar de Deus que não está lá fora Mas sim mora dentro de mim Abre a porta, ele entrou em casa Estou em obras, essa morada Um dia será perfeição Deus preferiu essa carne Não quis os templos que eu posso construir Com minhas mãos Não, 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 não Me fez casa, eu sou morada Lugar de Deus Que não está lá fora Mas sim mora dentro de mim A minha gemela são esses olhos que brilham Uma coisa ela mostra quem a ilumina É o meu amado Mudando as coisas de lugar Dentro de mim Dentro de mim E eu sou casa Lugar de Deus E Ele habita em mim E eu sou casa Lugar de Deus E Ele habita em mim Lá fora é frio Lá fora é medo É alto de monte Deserto vazio Morando em mim Tu me aquece Tu me aqueces Me ensina a ser livre Santo Espírito Me enche de alegria E eu sou casa Lugar de Deus E Ele habita em mim E eu sou casa Lugar de Deus E Ele habita em mim E eu sou casa Lugar de Deus E Ele habita em mim E Ele habita em ti E Ele habita em mim Oh, 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 oh Eu sou um casal, lugar de Deus E Ele habita em mim Dentro de mim